Seguindo uma tradição que herdou dos pais, Maria Fernanda não deixa de enviar cartões feitos por ela mesma. Ela conta que hoje em dia recebe mais os cartões virtuais, mas mesmo assim não deixa de enviar os artesanais. Minha mãe continua também com esse hábito e apesar de a gente receber em menor quantidade, devido às redes sociais, até os e-mails, a gente recebe até retornos de própria digital mesmo, mas deixar de mandar é que não pode mesmo, realmente. E foi pensando em não deixar morrer essa tradição que nasceu esta oficina de cartões de Natal. A prática de enviar os cartões surgiu na Inglaterra nos anos de 1840 e até hoje são um símbolo do Natal que une cada vez mais as pessoas. Nossa ideia aqui é dar um pontapé inicial para que as pessoas possam criar esses cartões e recuperar essa pessoalidade que a gente vem perdendo com o avanço tecnológico. Adultos e crianças num só objetivo, ir fundo na criatividade da confecção artesanal. Para Renata, de apenas 12 anos, esta é a primeira oficina de artesanato. E ela promete que daqui vão nascer mais de 20 cartões que ela espera enviar para amigos e familiares. Eu pretendo fazer vários e depois ir continuando fazendo, mandar para minha família e aproveitar o tempo que eu tenho para poder demonstrar minha criatividade. Já esta professora aposentada tem o hábito de fazer os cartões em casa, mas ela conta que viu na oficina a oportunidade de buscar novas inspirações e até fazer novas amizades. Natal é aproximação, é confraternização, é amor, é carinho. Então é isso, eu acho que a gente pode demonstrar esses sentimentos através de um cartão bem elaborado para a pessoa.